Em Belo Horizonte também tem falta. Os médicos estão preocupados com a falta de anestésicos e outros medicamentos que são usados na intubação de pacientes com Covid. Os hospitais de BH estão cheios. 81% dos leitos de UTI destinados apenas aos pacientes com coronavírus já estão ocupados. E com o número de casos aumentando, Belo Horizonte vai abrir mais 30 vagas de terapia intensiva para garantir o atendimento às vítimas mais graves. Mas há uma grande preocupação com estoques de remédios. Anestésicos e bloqueadores neuromusculares usados para intubar pacientes estão no limite. E os estoques estão abaixando a cada momento nas unidades hospitalares. Colegas estão dividindo a ampola. E se não chegar uma nova remessa? A gente vai ter que acabar fazendo uma escola de Sofia também, infelizmente. Esses sedativos e anestésicos que relaxam os músculos não são necessários apenas para fazer o ventilador funcionar nas vítimas da Covid. São usados também em boa parte das cirurgias. Mas muitas delas, diante desse estoque preocupante dos medicamentos, acabaram sendo canceladas em hospitais públicos e particulares daqui de Minas. Tem médico tão preocupado que já fez postagem em redes sociais. Na última semana, um paciente do interior de Minas, onde o sedativo já está em falta, precisou ser transferido para Santa Casa de Belo Horizonte, que enfrenta o mesmo aperto. O que nós estamos fazendo neste momento de dificuldade de aquisição é a racionalização da utilização de insumos. Hoje, o Hospital da Baleia, também em BH, atendeu a um pedido de socorro e emprestou doses para outro hospital. Mas o estoque está contado. No momento atual, a gente tem um estoque segurante de mais ou menos 30, 45 dias.